Última chance de você comprar pelo preço de Break Friday na minha nossa parceira macano que chama Magazine Rano Multano. Agora conferei alguns produtos para você comprar. Tenho de porquês, celular, Smart TV, tudo com o melhor preço. Começou um novo dia, já faltava quem ia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, seu tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. O que o mundo se repete, se acerte e acerte, explode em multidão. Muitas de aço levantam, todos parecem correr. Não correm de ir, correm para, para São Paulo crescer. Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora!